Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil E não é estante do mundo afora, meu nome é Rony Vonstra, é o canal Certec Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje nós vamos dar uma olhadinha pessoal aqui no Aneng UN8008 Que recebemos lá da Bingood É um multímetro muito bacana para quem está começando e não pode gastar muito e quer ter um multímetro bom Esse é um multímetro digital True RMS com 9000 contagens Por aí você já vê que de fato ele oferece muita coisa por um preço reduzido Ele mede tensão AC até 750 volts, também mede tensão DC até 1000 volts Ele tem um display, um display LCD com backlight Deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês, depois eu mostro onde é que coloca a bateria Assim que você gira aqui o seletor de tensão O multímetro já liga Eu vou mostrar para vocês onde é que é o que é como a gente faz para ligar o backlight Onde tem aqui, vou pegar a pontinha dele Onde tem aqui esse nome Rager Tem o nome Rager e tem um símbolozinho parecido com o símbolo de um sol Você aperta e segura por alguns instantes Ele já liga o backlight Se você quiser desligar o backlight, você pressiona e ele desliga o backlight Como eu vim dizendo, display LCD com backlight Ele mede capacitância até 10.000 microfarads, o que é muito interessante Também tem teste de continuidade, teste de diodo E daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais de detalhes Ele também mede frequência até 10 MHz Tem também um gerador de onda quadrada Ele mede corrente AC e DC até 10A Vamos dar uma olhadazinha nele, mais de perto Estou gravando com outra câmera hoje aqui Espero que a imagem fique boa A única coisa que eu sei que não vai ficar bom aqui nessa gravação é o áudio Mas vamos lá Vamos olhar o que é que compõe o kit Aí o kit vai vir com o multímetro Ele vai vir dentro desse estojozinho aqui Aqui dentro vai vir o multímetro, vai vir o manualzinho O manual é bem simples e está em inglês Ele acompanha as pontas de prova As pontas de prova vêm com essas proteções aqui Eu tinha retirado para fazer uns testes aqui A ponta de prova parece ser de boa qualidade Parece ser de boa qualidade Vem com essa proteçãozinha aqui Que vai ajudar os mais desatentos a não tomar um choque Ou vai evitar também que esses mesmos desatentos Eles não gerem um curto lá Quando estiverem fazendo algum tipo de medição Mas você pode tirar essas proteções aqui É muito simples Não é bem simples não Eu achei meio ruim tirar isso aqui Você dá uma giradinha aqui Você tem que fazer uma forcinha para sair Ele sai e aí você tem acesso a essa ponta aqui Se você não quiser ficar com essa ponta toda amostra Você só vem lá e recoloca a proteção E eu achei bem interessante isso aqui Isso aqui é bem interessante Eu estava testando aqui Em algumas medidas fica ruim de você usar Mas para outras medidas isso aqui ajuda As pontas de prova Aí nesse kit que a gente comprou E é esse kit que eu vou colocar aí na descrição Ele acompanha alguns acessórios aqui Que eu achei muito bacana Eu nunca vi em outros multímetros né Ele vem com essa outra ponta de prova aqui pessoal Que você pode adicionar a essa outra ponta de prova aqui Esses acessórios Que para determinadas funções Ele funciona muito bem Se você não quiser usar Se o que você for fazer a ferição Que você for medir aí Essas pontas aqui não servirem Não tem problema Você vai usar essas outras aqui Veja só Aí ele vem aqui com os plugs banana Você coloca aqui Colocou os plugs banana Aí esses plugs bananas aqui É como se fossem esses daqui de dentro Aí esses daqui você vai conectar no seu multímetro Olha lá Que bacana Aí você terá uma outra ponta de prova Aí aqui nas extremidades das pontas de prova Você tem essas outras opções Você pode conectar também Um conector banana né Que você Que aonde você vai fazer a ferição Pode precisar de um conector banana Você pode utilizar o conector banana Se você não quiser o conector banana né Você pode conectar esse outro aqui ó Que é como se fossem a ponta aqui do multímetro né Ou então Você pode Deixa eu Aqui ficou ruim Tá meio com óleo parece Ou então você pode colocar aqui ó Uma 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 A garrinha jacaré Se você Aonde você for fazer a ferição Você precisa Agarrar né O conector lá Você bota a garrinha jacaré Ou então Você pode usar Esse outro aqui ó Né Isso aqui é muito bacana Essa opção aqui é muito bacana Você pode usar Essa outra opção né Cara Esse kit aqui é bem completo Viu Ele é bem completo Ele dá várias possibilidades Eu gostei E não é caro pessoal Esse multímetro Não é caro Em comparação a outros multímetros aí Nacional Esse daqui Não é caro Ou então Você pode utilizar Né Os Os Conectores As pontas de prova Padrão Que é essa daqui né Tchau Bacana né São Ponteiras de prova Intercambiáveis Né Você Você vai usar De conformidade A sua Necessidade Então Tá aí Demonstrado Essas pontas de prova Desse kit Vamos colocar aqui Por canto Vamos dar uma olhada Aqui pessoal Nas escalas dele Aqui atrás Você coloca Duas pilhas AAA Né Só retirar esse parafuso E colocar as duas pilhas Não tem segredo Nas medidas Padrões Aqui Você vai conectar A ponta de prova Vermelha Aqui Né E a outra A ponta de prova Preta Você vai conectar Aqui no comum Essa outra entrada Aqui é quando Você for fazer A ferição De corrente Né Aí você muda A ponta vermelha Daqui Pra cá Aí aqui Ele está desligado Aí quando você Movimenta A chave de seleção Ele já liga o multímetro Deixa eu tirar um pouquinho Esse zoom Aí Ele já liga o multímetro Aí aqui você faz Você faz As aferições Né De tensão Tanto DC Quanto AC Aqui são de milivolts Tanto de AC Quanto DC Nessa outra escala Aqui Você pode fazer Aferição De resistores Né De diodos Capacitores E teste de continuidade Tá dando pra vocês Deixa eu Botar um pouquinho Mais de zoom Aqui Eu vim pra cá o zoom Agora ficou melhor Aqui pra mostrar Né Aí Agora sim Zoom Desse Né Aí como eu vim dizendo Aí você vai testar Aqui A tensão Tanto alternada Quanto contínua Você vai Testar também É Frequência Aí aqui Milivolts ACDC Nessa escala aqui Você vai fazer Aferição De diodos Né De resistores Diodos Capacitores E também você vai fazer Teste de continuidade Pra você escolher Aqui O que é que você vai fazer Aferição É muito simples Né Deixa eu tirar Ponto Deixa eu Assim Assim dá pra ver Pronto Assim que você coloca A escala Aqui Né Aí ele vai mostrar Pra vocês Aqui ó Nesse canto Que Ela está Pra fazer A aferição De resistores Se você apertar Aqui nesse botão Amarelo Ela vai mudar A escala Aí agora Já mediu Pra teste De continuidade Se você apertar Mais uma vez Aí ela aparece O símbolo Do diodo Aqui ó Né Aí você já vai Poder fazer Teste de diodo Se você apertar Mais uma vez Você note Que apareceu A letra N e um F Aqui Né Isso demonstrando Pra você Que você vai Poder fazer Aí a medição De capacitores É muito bacana Esse multímetro Lembrando Que a escala Aqui é automática Né Quando você escolhe É só você colocar Ele já vai fazer Já vai fazer A leitura automática Sem você escolher Manualmente O valor aproximado Do componente Que você quer Fazer a ferição Aí quando você Muda pra cá Você faz A medição De hertz Né De frequência Aqui Você faz A ferição De corrente Tanto Ampere Quanto Miliampere E aqui Você faz A ferição De microampere E aqui Você gera Uma onda Quadrada Pra você fazer As aferições Ou testes Enfim No seu circuito Eu achei Muito bacana Muito bacana Mesmo Esse multímetro Pessoal Porque também Pelo preço Né Aí aqui Deixa eu mostrar Aqui nessa escala Aqui Você vai Medir Tanto tensão Contínua Quanto tensão Alternada Aí pra você Diferenciar Entre elas Note Que aqui Aparece uma legenda DC Isso está nos informando Que a corrente Que vai ser medida Aqui É corrente A tensão Que vai ser medida Aqui É tensão Contínua Quando Aí você Pra mudar Aí Pra tensão Alternada É só você Apertar aqui Nessa chave Amarela Aí ele já Vai medir Aqui Já vai Mudar Pra AC Você Você aperta Mais uma vez Você já Vai ter Aí A Aferição De Hertz Né E aí Ele volta Pra Descer AC De novo Tudo que você Quiser mudar Você vai Mudar Aqui Nesse botão Nesse botão Aqui Amarelo Tá certo Vamos Vou fazer Algumas medidas Básicas Aqui Ó O vídeo Já está Com 12 minutos Valendo Você vai Colocar Aqui A ponta Vermelha Nesse Nesse Orifício Aqui Onde tem Essas legendas De diodo Continuidade Enfim Volte Né Vai colocar Aqui Ó A preta Você vai Colocar Aqui No comum E aí O seu multímetro Já está Pronto Aí Pra fazer Deixa eu tirar Um pouquinho Esse zoom Agora o seu multímetro Já está Pronto Pra fazer Pra fazer As leituras Né Primeiramente Vamos fazer Aqui A Aferição De Tensão AC Vou ligar Aqui Um Transformador Que eu tenho Aqui E vamos ver Quanto é Que ele vai Mostrar Aqui pra gente De tensão Eu mudei Aqui a escala Pra AC Como vocês podem Ver Tá dando Pra vocês Verem Aqui Ó Aqui A escala Tá em AC Né Vamos ver Quanto é Que nós Temos Aqui 15.3 Volts Tá dando Pra vocês Verem Aqui ó 15.3 Volts Um transformador Que eu tenho Aqui A mesma Coisa Pode ser Pra 220 110 Volts Né Ele vai Fazer A leitura Aqui Automática Beleza Agora Vamos mudar Aqui pra Descer Um outro Dispositivo Aqui Tenho 12 Volts Aqui Vamos ver Aqui 12 Volts Ok Agora Vamos Colocar Aqui Na escala De Resistor Vamos Dar Uma medida Rapidamente Aqui Nesse Resistor Esse Aqui É Um Resistor De 150 Ohms Vamos Ver Aqui Como É Que ele Se Sai Vamos Lá Pra Vocês Verem Aí Deixa Eu Ver Vamos Ver Quanto É Que Ele Dá Aqui Ó 150 Tá Pra Vocês Verem Aí 150 Ohms Deixa Eu Abaixar Ele Aqui Pra Ver Se Fica Melhor De Vocês Assim Fica Melhor Ó Lá 150 Ohms Agora Fica Melhor 150 Ohms Você Pode Testar Capacitores Também Lembre Se Sempre De Descarregar O Capacitor Assim Que For Testar Você Encoste Os Terminais Aqui Pra Descarregar Vamos Mudar Aqui A Escala Pra Capacitor Aqui É Um Capacitor Esse É Um Capacitor De 100 Micro Farad Vamos Testar Olha 105 Dá Pra Vocês Verem Deixa Eu Ligar O Black Light De Vamos Lá Ele Demora Um Pouco Né Porque Ele Fica Fazendo A Leitura 104 Né Tá Funcionando Perfeitamente Tem Tolerância Né Muito Bom Ele Também Dá Pra Você Testar Diodo Né Aliás É Diodo Né Como O LED É Um Diodo Emissor De Luz Um Diodo Especial Né Vamos Ver Aqui Ele Testando LED Vamos Mudar A escala Aqui Pra Escala De Diodos Aqui Tá E Vamos Testar Aqui Veja Que O LED Acende E Ele Mostra Um Valor Lá Ó O LED Acendendo É Porque Tem Uma Luz Aqui Em Cima De Mim Que Tá Atrapalhando Vocês De Visualizarem Agora Acho Que Melhor Ó Ó Mostra O Valor Tá Vendo Aí Ó Bacana Né Pessoal Então Vou Disponibilizar O Link Aí Pra Vocês Comprarem Na Descrição Eu Acho Que Vale A Pena Pra Quem Tá Começando E Não Pode Gastar Muito Esse Multímetro Aqui É Compacto Vai Caber Até Dentro Do Seu Bolsa Colocando Ele Dentro Dessa Bolsa Você Pode Transportar Ele Dentro Da Sua Bolsa Pra Qualquer Lugar Ele Não Vai Ser Aquele Trambolho Que Vai Incomodar Tem Esse Pezinho Aqui Pra Deixar Ele Em Pé Bem Bacaninha Gostei Do Multímetro Viu Gostei Do Multímetro Depois Eu Vou Querer Mostrar Aqui Essa Geração De Onda Quadrada Pra Vocês Que É Bem Bacana Também Tá Certo Pessoal Access